Música 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 Olha o jeito que o cara deixou a carreira aqui Esse merece um prêmio e aí eu vou encostar ali atrás e aí o Ivecão vai eu fiz uma cagada essa noite que vocês não vão acreditar eu perdi uns 4 vídeos eu perdi da viagem de eu vindo de Curitiba pra cá porque eu não sei o que que eu fiz que eu meti um dedão na câmera aqui pra ajeitar o ângulo dela aqui e mudei um bagulho da qualidade ali e daí os vídeos ficaram tudo câmera lenta e eu não vi né porque eu gravo ali para de gravar aí não olha o vídeo como é que ficou fiz uns 4 vídeos da viagem de curtirada perdi tudo e aí quando eu fui mandar para o Jonathan agora de noite que eu vi tá ligado eu na verdade não vi quem viu foi ele falou nossa cara os vídeos ficou tudo câmera lenta eu falei não né como que foi aí com certeza antes eu fui meter a mãozona aqui para ajeitar a câmera e apertei ali na telinha da câmera e mudei o bagulho ali daí onde o tio Carlinho não pôde vir por problemas pessoais lá ele meteu umas cachaça meio demais perdeu o celular coisarada daí não veio viajar daí eu tive de mim viajar nossa pensa numa derrota moço pensa 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 eu saí de casa era uma e meia da manhã o Marcio foi descarregar em Vemville daí nós saímos e eu vim para cá ah mas é só saindo que eu peguei o controle chegando em Piracuara lá um acidente tudo parado tá daí parou daí quando tá em acidente sim em coisarada eu sei lá se eu não tiver com bastante sono eu não consigo dormir porque eu fico preocupado e tipo de não acordar e afilandar e eu ficar para trás como já aconteceu muitas vezes daí não consegui dormir não consegui dormir e liberou o acidente era três e meia da manhã daí tipo parar no Costa Brava para abastecer e sair do Costa Brava e me botei daí começou a incomodar o começou a falhar de certa o filtro do racuá sujo que já já deu a quilometragem da troca de óleo daí como o racuá o filtro do racuá não é original e qualquer coisinha daí ele já começa a se descer tudo aí tive que parar para trocar filtro coisa arada sei que eu cheguei aqui em Tapiciri quando eu fui descarregar era dez e meia da manhã aí descarreguei ali coisa arada amarrei os complementos que estava em cima e pau lá para Baruerim para Baruerim coletei lá um cheguei a uma hora da tarde no Baruerim liberaram quatro horas da tarde só derrota também aí peguei uma chuva amarrando os complementos já estava meio ruim da gripe agora estou pior e daí fui para Guarulhos para carregar cheguei em Guarulhos sete e meia e só cheguei em Guarulhos também daí fui tomar um banho descarregaram 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 e eu já vazei então estou morrendo de sono não morrendo de sono não porque sei lá o cara é gripado eu não consigo nem dormir quando estou gripado o narizinho tudo grito tudo virado antes o cara não consegue nem dormir direito daí tem mãe Invecão nunca tinha dirigido Inveco é bonzinho até não é ruim aí vou descarregar amanhã na Via Verde e não sei o que eu vou fazer porque daí descarregaram o carguinho hoje lá daí não carregaram também com certeza amanhã eu pego o carguinho para carregar e subir de volta pegar uma batatinha tomara vamos dar uma lenda chubarada levezinho tem que andar bem de boa agora é dez e meia está cedo vou dormir em casa acordo umas oito horas e vou descarregar eu vou terminar quer ver que eu não estava gravando ah tá gravando sim ui chegou até a dar um gelo agora eu vou ver se não ficou em câmera lenta setado o olho do moço ó lá ó quer ver a luzinha lá opa cheio das coisaradas vai eu achei que eu ia me livrar de carregar o caminhão hoje me lasquei lasquei bonito e aí eu vou lá no romano e carregar uma madeirinha já tomei o banho da gripe ó que ele deu a gripe ó que ele deu a gripe ó que ele deu a gripe trem vale ai mustarab Brasil tou indo lá carregar uma madeirinha lá no romano ó já to ruim da gripe tem que ir para chuva Olha o chefezinho, né? Queria ficar em casa hoje, pra passar essa gripe de uma vez. Agora vai piorar, né? Pegar a chuva pra agarrar. Olha lá, fazer o que? Nós temos que trabalhar, né? Temos que trabalhar, nós podemos ficar parados. O caminhão tava com um apito muito louco. A sorte que parou, cara. Começou a apitar do nada. A sorte que parou. Faz tempo que eu não vou carregar uma madeira lá no Romário, nem sei mais onde é que é. Vamos lá, ela é pra hoje. Nós... Tempo de madeireiro. Puxador de madeira. Ai, mas é chuva, meu Deus, cara. Pra que chover tanto, velho? Cê tá doido. Também essa semana, só quero fazer mais essa, olha. Só duas, tá bom. Duas viagens gripadas, olha. Esses balões, esses balões pra todas. Tem... Aaaaaaaaahhhh, aaaaahhhh. Vou enlouquecer, vou enlouquecer essa viagem, essa viagem vai ser um filme de terror. Fulano, nem posso. Ai, tem que parar e desligar o caminhão de lugar de novo agora, né, pra acabar. Parar em cima da balança aí.